Só alegria, só galera ali, beleza, eu gosto sempre de ficar por esse canto aqui, porque vai começar a confusão, vamos, a galera vindo de lá e, tá certo, cadê o doido, opa, vamos, 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 o boco do que tem assim, um bocado de gente aqui, peraí, vai, morre lá, tá certo, joga aqui, opa, peraí, bater pelo menos esse cara aqui, vai, foi, 1700, mano, você que tá de slag, joga aqui pra tomar um slag legal, ó, slag legal, podia ser o nome da música de pagode, vamos nessa, deixar de besteira, opa, mais 1700, estamos aí, brother, beleza, a confusão vai destruir essa galera aqui, vai ter mais ninguém, quem é invisível, quem é que tá aqui, ah, tem um palhação ali, e aí palhação, haha, estamos na boa aqui, estamos na boa, tá tranquilo, tá beleza, vamos ver aqui essa galera, cadê, opa, só tem um mosquitinho aqui, meu Deus do céu, toma aí, brother, vai, vai, cadê, tem uma galera aqui, ah, qual foi esse, qual, é massa, toma aí, ah, ainda tem uma lama nessa aqui, opa, tem um, tá bom, cadê a galera, cadê a galera, já foi um, foi outro, cadê a galera, opa, vamos jogar aqui, já foi, beleza, que vem a galera, que vem a galera, os caras já estão jogando um bocado de coisa aqui, deixa eu ver se caiu uma coisa interessante, não, não, granada, que não presta pra nada, temos o que aqui, é um life, um pouco de life, faz bem, cadê os caras, cadê os caras, tudo bem, é, tem que tá devagar mesmo, tudo bem, mas tá chegando, tá fazendo um tempinho da gente se recuperar, toma aí, foi, beleza, quem é o próximo, o cara aqui tá devagar, mano, a galera aqui tá devagar, já foi mais rápida, já foi a galera mais rápida, tá vindo, nem que tá devagar mesmo, tá, opa, shotgun damage, não tem um que dá, quanto de shotgun damage, dando pro shotgun de, 17, 17, esse aqui é 20, tá bom, joga aqui, ó, magic missile, foi, explodiu, explodiu os caras lá embaixo, tinha que lá pra baixo, era pros caras aqui de cima, é pros caras aqui de baixo, não pros caras de cima, cadê os caras, cadê a galera, cadê a galera, cadê a galera, vamos, caramba, peraí, vamos, já foi outro caramba, o cara morreu, o cara pulou do, do, do Goliath, e no ar tomou o tiro, foi, 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 eu só quero ver o Bunker tomando uma porrada, do, opa, agora, vai ser lindo, vamos, vamos, peraí, esse cara não pode dar mole não, esse é um, já é um bagasse colar, você foi nível 44, mano, vamos pegar, one shot, one kill, já que a gente, já foi, isso, só alegria, deixa eu ver se, tá funcionando aqui, mais 80%, beleza, tá certo, tudo certo, tudo tranquilo aqui, bora brick, bora brick, tá certo, deixa eu só ver aqui, ah, tá certo, Rick, o negócio aqui é o seguinte, toma aí a parada, essa parada aqui, enquanto você vai abrindo aí, esse negócio dessa porta, eu vou lá em cima ver se eu acho alguma arma lá em da área, alguma coisa assim, alguma coisa, né, deixa eu ver, 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 nope, não, nope, cadê a galera, cadê a galera, cadê a galera, ele está no nível 44 já, que lindo, mano, que lindo, tá, agora o bicho vai pegar porque só tem inimigo do tipo, do tipo, peraí, 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 peraí Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu tenho uma shotgun, não, tenho essa aqui também não, e, yeah, isso aí galera, vamos nessa, você, 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 eu odeio você, mano, eu odeio você. Fica dando essas, 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 palmas, 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 essas palmas sarcásticas, olha o tamanho do corte no braço do Brick, mano, caramba, o que foi que ele mordeu aqui, velho, isso aqui deve ter sido, sei lá, velho, algum bicho gigante, o tamanho quase arrancou o braço do cara, tá certo. Vou jogar aqui, fica visível, lindo, lindo, beleza, vamos ver se eu consigo acertar um bocado aqui, vai, 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 beleza, caramba, esse negócio aqui tá forte, ó, foi, 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 que nível é isso aqui mesmo? 43, com nível 43 não dá pra dar mole não. 43, o dano é muito maior, ó, pra você comparar, é, nível 43, a nível 42 tá causando 1.300 por bala, esse aqui tá causando 2.500, é muita bala, é muita coisa, bora, 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 Brick, bora, Brick, coragem, coragem, Brick. Vai, 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 já foi um, sai daqui da frente desse negócio, senão vai estourar em cima da gente, nossa, já estourou em cima da gente, tudo bem. Bora, Brick, bora, Brick, dá-lhe pancada, bora, dá porrada, meu filho, vai, será que... Ah, esse negócio toma dano de arma de fogo, é só ficar um pouquinho mais longe, beleza, vamos, dá-lhe porrada, beleza, o próximo também, tomou porrada? Só que o Brick tá na frente, tá perturbando. Vamos, fazer o relógio aqui da manha. Opa, vai, 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 uh-huh, só alegria. Você vê que não precisa nem tudo fazer relógio dessa arma, que tem 70 balas. Já foi, aqui ó, ainda tem 54 balas. Relógio aqui só de vez em quando, não precisa não. Vamos aproveitar que eu tô com o bônus aqui do Killer. Cadê a galera? Cadê a galera? Nossa, o negócio explodiu, bateu aqui. Só alegria. Bora, Brick, bora, Brick. Uh, uh-huh. Agora. Beleza. Caramba, o negócio explodiu aqui em cima da gente, beleza. Tamo aí. Vai, mais um. Cadê o outro? Já vou jogar aqui, ó. Uh, peraí, que esse cara aqui merece umas cunais. Vai, 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 vai. Será que esse cara dentro do negócio eu consigo atingir ele? Vai, 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 vai. Eu acho que eu consigo. Não, não consigo não, é apelação demais. Mas eu pensava que eu poderia conseguir atingir eles dentro da redoma ali. Foi. 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 Beleza. Cadê a galera? Tamo aí. Só mais um. Vai embora. Bora, Brick. Vai lá, mano. Tá esperando o quê? Bora, meu irmão. Bora, Brick. Ah, Brick é esperto, mano. Pronto. Já foi. Só alegria. Só alegria, brother. Aqui foi tranquilidade, meu irmão. Só tranquilidade. Vamos nessa, Brick. Vamos que vamos, Brick. Vamos, Brick. Uhul. Bora. Dá-lhe porrada. Isso. Vamos destruir logo esse negócio aqui, vai. Só alegria. Só alegria. Meu Deus, super. BDS, Loda. Meu Deus do céu. Vamos agora, né? Shotgun. Shotgun. Beleza. O Brick roubou minha matada, velho. Como é que pode isso? O cara rouba. Tu pode matar o cara, o bicho vai lá e rouba o meu negócio. Tá bom. Roubo nessa. Brick já ficou pra trás. Agora a gente tem que ir. Tá bom. Ok. Tranquilo. Na manha. Só alegria. Tá bom. Agora a gente tem que ir. Vamos subir aqui um pouquinho. Sanctuary. Tá na manha. Tá na boa. Tá beleza. Vamos ver aqui. Tá, vamos pegar nossa recompensa. Quanto de region eu tenho? Oito de region. Tá tudo bem. Tá tranquilo ainda. Essa arma aqui é que nível. Para em ter dois. Não tá tão ruim não.